Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol pra muita gente. Amém. O árbitro apita e começa a partida. Então, hein, Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara? A batida! Grande defesa do goleiro! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Vai daí! E a defesa afasta o perigo. Marcelo. É agora! Chutão pra frente. Isso aí é falta e o juiz confirma. Vai marcar! Tentou o passe. Chutou! Olha lá! Gol! Tava no lugar certo, na hora certa. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Ih, que lugar de perder a bola! Vem a batida! Pra fora! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Começa pensando bem, não quero ver nada. Abriu pela esquerda. Ganso. Belo drible, enganou a marcação. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Chegou e cortou. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Jogou na frente pra ver o que dá. Mandou a bola ali pela esquerda. E eles ligaram o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Vai sair no chute! Olha o perigo! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Fabinho. Partiu pra frente, pela ponta direita. Descanso. Toque pelo alto. Jogou! Marcelo, hein? Está impedido. Bandeira marcou. Meteu o pico nela o goleiro. Passe pelo alto. E ele recebe em boa posição na ponta. Meteu pro gol! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. O jogador mostrou que pelo menos está ligado a se aproveitar de um erro da defesa. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida, ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo pra ter um segundo tempo muito melhor. Ah, pinta o árbitro e o segundo tempo começa. Fluminense não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa motinha. A virada de jogo é lateral. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem, as tensemar. Gol! Um gol espetacular! Um golaço que entra pra galeria de pinturas. Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem. Eu, minha mãe, o goleiro e toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca pro cobertura. O que mais é que bater palma. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tá 2x0, tá bom, mas precisamos acabar esse teto. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tava uma movu. A batida! Pegou mal demais. É preciso fazer algo pra diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Por que não? E ele perdeu o domínio da bola. Passe pra frente. Keno. Ganso. Jogou a bola lá pra frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Perderam muito tempo pra definir a jogada. Vem o passe. E ele aparece pro corte. Ele mandou a bola pra frente. Acabou. Fim de jogo. Apesar de todo esforço, a equipe não conseguiu o resultado. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Aquela velha história de um grande treinador.